Durante a missa que antecedeu mais um sírio de Nossa Senhora das Graças até a Igreja Matriz, no distrito de Icoraci, fiéis louvavam e agradeciam à Santa pelas graças alcançadas. A missa, celebrada pelo padre Agostinho Cruz das paróquias São João Batista e Nossa Senhora das Graças, aconteceu em frente à Igreja de São Sebastião, na Orla de Icoraci. Um dos momentos mais emocionantes aconteceu quando a imagem de Nossa Senhora das Graças foi colocada na berlinda. O sírio deste ano tem como tema Maria, um espelho para a Igreja e sua missão. São 60 anos de amor e gratidão à Nossa Senhora das Graças. São seis décadas de amor e devoção à Nossa Senhora, um fruto que começou no coração dos nossos antepassados, que hoje nós podemos dizer muito obrigado, porque graças a eles nós podemos hoje estar nas ruas de Icoraci proclamando-se a beleza da festa. Por onde a berlinda passava, muitas homenagens. Seu Valdir trouxe o filho de quatro anos para o sírio. A fé em Nossa Senhora trouxe uma bênção, e por isso a família foi pagar a promessa feita à Santinha. Ele estava muito doente, e eu fiz a Nossa Senhora, a promessa de alcançar essa graça, eu vinha trazendo todos os anos, para pagar, porque eu só vivia doente, e graças a Deus eu alcancei a graça e vim trazer, vim pagar. Homens e mulheres puxavam a corda como forma de agradecer os pedidos alcançados. Seu Valdir trouxe a Nossa Senhora das Graças. A Obrigado.